Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu tô trazendo pra vocês uma super extração de limpeza de pele nas costas. Tá incrível, tá babado, tá pra quem gosta de ver os cravinhos saindo, tá bem legal. Mas esse vídeo também vai ser em duas partes porque eu fiz peito e pescoço, só que ia ficar muito longo o vídeo então e cansativo também. Então eu vou dividir em duas partes, vou postar um agora que vocês estão vendo o vídeo e eu vou ver de postar o próximo logo pra vocês verem também como que foi. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, se vocês gostarem não esqueça de deixar o like, comentar o que vocês acham, tá bom? Se inscrever, não esquece de se inscrever por favor porque ajuda muito, o like também ajuda muito, comenta, dá feedback pra saber o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se vocês querem mais esse tipo de vídeo, fechou? Então um beijo e fiquem com o vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal